O Vila Nova não merece o apoio do time que ele tem, não merece, porque chega no final para fazer a coisa que eles fizeram, não merece. Desmoronou completamente o Vila Nova. O torcedor desabafa, expressa toda a decepção de não conseguir o acesso para a elite do brasileiro. Mas antes, essa história começou de uma maneira diferente, com o Mar Vermelho cobrindo ruas e avenidas que levam até o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Pelo trajeto, a pequena torcedora exibia na faixa o desejo de todos que lutaram, sofreram e acreditaram que era possível chegar à Série A. 2024 aqui, ó, tá vindo para a nova geração, Série A, é nóis! Nunca o sonho de chegar à terra prometida esteve tão perto do torcedor, que antes de entrar no estádio, agradece e pede proteção para os jogadores que estão a mais de 2.400 quilômetros da capital goiânia. É uma emoção que não tem explicação. É algo que vem do fundo, que só essa nação aqui conhece, só ela sabe. Tá vendo essa multidão se espremendo na bilheteria do estádio? Todo esse sacrifício apenas para assistir o jogo do Vila Nova contra o ABC de Natal pelos telões montados lá dentro. Uma paixão incondicional que se renova a cada geração. Seria um presente de aniversário? Com certeza, esse é o meu maior presente. Meu filho está aqui e vamos subir agora. É o presente que eu dou para ele também. O torcedor não para há um segundo, canta o tempo todo, antes de entrar no Anésio Brasileiro Alvarenga. A gente vai chegando por aqui e vai afunilando ainda mais a entrada. Agora sim, a gente conseguiu entrar no Anésio Brasileiro Alvarenga e olha só o Mar Vermelho que toma conta do estádio. 39 anos esperando o dia mais importante da minha vida, o dia do acesso do Vila para a Série A. Vamos Tigrão, vamos para a Série A. Vamos Tigrão, onde é o seu lugar. O jogo começou, a tensão começou e sabe aquela história do 12º jogador em campo, literalmente? Eles estão aqui, espalhados pelo gramado do Anésio Brasileiro Alvarenga. E pela primeira vez, vocês estão participando, literalmente, no gramado. Nós somos o 12º jogador e não falta aqui a expectativa. 12º jogador está aqui e o Vila vai subir. Agora entra em cena as caras e bocas dos torcedores. Olhar vidrado nos lances, dedos cruzados a cada investida. E o susto, quando o ABC marca o gol de bola parada contra do zagueiro Donato. Decepção, que não tira a confiança do torcedor. Vamos virar o jogo, 2x1 para o Vila. Eu deixo de ser um susto agora. É um susto, mas vamos virar o jogo. Segundo tempo é 2x1 Vila Nova. A cada lance perigoso, o torcedor envia energia positiva para o time. Mas o segundo gol do ABC calou o estádio do Tigrão. Fim do primeiro tempo, Vila Nova infelizmente perdendo por 2x0. E o que a gente observa aqui, não é aquela mesma reação que o torcedor tinha quando chegou aqui no gramado do Onésio Brasileiro Alvarenga. Mas o pessoal ainda está confiante. Confiante com certeza, tem que acreditar. O assunto está apertado 2x0. Ainda dá, tem que acreditar, vai dar Vila, puxar a orelha do jogador aí, que no segundo tempo vai dar nós. O jogo recomeça e mesmo com tanta confiança, é quase impossível não ficar apreensivo. E a cada lance de perigo, as mãos na cabeça, no rosto, aumentam a aflição vila-novense. E quando o Donato faz o primeiro do Vila, o Oba explode de emoção. Vai sair outro agora, falta lá, 2x2, os 43, 3x2 Vila Nova, estamos na Série A. Mas o pênalti contra o Vila Nova nos acréscimos foi a gota d'água para o torcedor. 3x1 para o ABC. Infelizmente, a partida contra o ABC termina e o Vila Nova não consegue o tão sonhado acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o que a gente percebe aqui agora, no Anésio Brasileiro-Ovarenga, é isso aqui, ó. Torcedores desolados, deixando o gramado, terminando uma festa que tinha tudo para ser a maior festa do clube nos últimos 38 anos. As pessoas deixam o estádio desoladas. É emoção, cara, é um trem que não dá para explicar, não tem explicação, não tem. O Vila faz parte de tudo, é nossa vida. Jogou mal pra caramba, não foi nada por acaso, entendeu? O telão dá uma pane e ninguém vê o segundo gol de Donato para o Vila Nova. Agora é repensar os erros, levantar a cabeça e planejar 2024. Desde os meus seis anos de idade, eu acompanho todos os jogos. E, tipo, pra mim, ver ele chegar agora onde chegou, pra mim já é uma vitória. A gente que é torcedor do Vila, a gente já está acostumado com algumas decepções, algumas alegrias, as decepções acabam sendo maiores, mas eu acho que é isso que motivou o amor que a gente tem pelo time. E o Vila pode passar por quem for. Eu vou sempre torcer, porque eu amo essa entidade aqui, ó. Eu amo essa entidade aqui.